Se Deus falou é verdade, não tem condições de Deus ser enganado. Jesus está acertado a peça do Pai. E se ele, como é que ele pode estar lá? Não, mas ele só faz verdade. E Deus não tem um pouquinho de risco de se ver. Tudo ali é perfeito, isso é verdade, isso é um alvo para nós perseguirmos e alcançarmos o nome de Jesus. Vamos agora para ouvir o provérbio 11, 20, falando desse assunto de ser perfeitor. O Espírito Santo diz assim, A abominação para o Senhor são os perversos do coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são os seus perfeitos. Olha que coisa linda. Deus me deu o caminho de uma missão. E se eu luto com todas as armas que ele me deu, eu estou perfeito. Eu não posso inventar armas. E não seja louco de ficar agora criando coisas. Não. Deixe a palavra lhe dar. Se for necessário, Deus vai lhe conceder. E se não concedeu, porque não é necessário. Você não precisa. Você só precisa do que Deus falou ao seu coração. E ensinou. Então, quando você é perverso do coração, ou seja, você despreza o que Deus deu, não dá a minha atenção. Você não te livra aqui na batalha. Você está causando o prejuízo que ele me deu. E você se torna uma boa inatural. Algo que eu vou frente a asqueroso para Deus. Brinca-se a cheiro para Deus. Eu quero ser deleito do Senhor. Ele diz que aqui, esse versículo, fica bem alegre. Abominação para o Senhor são os pés de coração. Os que desprezam mandamentos. Os que não lutam com as armas que Deus deu. Mas os que são perfeitos em seu caminho, são o seu deleite. E é que você não esteja vencendo muito. Mas você é perfeito. Deus deu. E se dá mais, você vai fazer. E olha lá no meu Deus. Abominação para o Senhor. Que na verdade, uma palavra de Deus, já lhe é suficiente para você vencer. A Cristo já bateu em você. Deus não vai olhar para o João, para a Maria, e mandar uma palavra que seja intercântica. E depois, ah, enfim, o Malta Maria, com Deus. Não, 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 não. Quando ele lhe dá uma palavra que lhe é perfeito, então você clica nela. Não está entendendo? Vai, abominação para o Senhor. Eu estou fracassando. Eu estou tropeçando. Eu não estou dando ponto a esse mundo. Eu tenho que ser diante dos homens, e diante de Deus, do mundo espiritual. Os demônios têm que ver que eu sou perfeito na minha luta, que eu estou enfrentando o mal, que eu não estou me submetendo a viver esse do mal. Eu estou tomando costa a minha bênção. Os anjos de Deus têm que ver isso, que eles que vão entrar em batalha para fazer a obra, quando você determina, está lá no Salmo 103, versículo 20, eles são poderosos, são magníficos em poder, e eles cumprem as ordens de Deus, obedecendo a voz da sua palavra. Quando você dá voz à palavra de Deus, é quando eles tentam para fazer a obra. Então, quando eu sou perfeito, eu vou ficar feliz. Os anjos vão fazer a obra, e os irmãos vão ser derrotados. Mas eu sou o poder de Deus. O prazer do Senhor aqui, Ele se tem, olha-se, olha-se como diz Davi. Achei Davi, disse, esse é o nome segundo meu coração. Chamou Abraão de amigo. Ele quer fazer o mesmo, eu tenho o mesmo tratamento para você. O que eu tenho que fazer? Não mais o que Deus me dá. Mas, missionário, eu ouvi o outro, aconteceu. O que você estava a vida toda longe de Deus? E ele viu a palavra a ser, você não está entendendo ainda. É preciso você entender, tomar a porta da bênção, que você vai ser uma bênção grande. Agora, se você, no coração, for perfeito, não, não, eu não consigo, assim, dessas coisas, não. Eu posso tomar conta, eu não consigo falar isso. Não, não, isso é para vocês. Eu não consigo, eu estou muito bem. E depois a pessoa faz um preço muito caro, perdeu a oportunidade. Os perfeitos de coração, são para o Senhor, uma abominação. Mas, os perfeitos são deleite dele. Em Mateus 5, 48, Jesus nos ordenou. Fazia o que, missionário? Vamos ver aqui agora, Mateus 5, 48. Sede, vós, pois, perfeitos. Meu irmão, o que Deus está falando? Eu não falaria uma coisa que seria impossível. Não, missionário, o Senhor está intergerando hoje. E é que pode ser perfeitos? Tudo aquilo que é ser perfeitos. Perfeitos dentro da revelação de Deus. Claro que nós nunca seremos como o Senhor Deus, mas um dia nós o conheceremos como Deus somos conhecidos. Que tal ele é, nós seremos o que a Bíblia diz. Agora, hoje, na revelação que lhe dá, serem vós perfeitos. E como, e o que ele continua explicando? Como perfeito, como é perfeito o vosso Pai, está no céu. Em outras palavras, quando ele cria uma promessa, ele vai cumprir essa promessa 100%. Ele é perfeito. Se você, a fé, crescer, ele vai para frente. Dois cegos seguidos em Jesus, e clamavam, Jesus, 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 você imagina, dois cegos na estrada, com muita gente, andando junto com Jesus, talvez não conhecesse o caminho, e aquela multidão, que o alpeça aqui, que o alpeça ali, e gritavam, ao que Jesus não dava atenção a eles, entre toda a caminhada. Ah, mas Jesus é mal, né? Recusar, que ouviu o cego, às vezes, uma pessoa tem que ser recusada, de ser atendida, para que ela não fracasse. Por que eles fracassariam? Porque a fé deles era pequena, só ouvir falar que Jesus curava, mas andando ali do lado dele, ouvindo os ensinamentos dele, participando dos louvores, que as pessoas davam, que estavam envolvidos, e orando, a fé deles foi aumentando. Aí diz a Bíblia, e quando Jesus chegou em casa, e ele precisa entrar em casa, na sua casa, ele precisa ser um morador por excelência, o Senhor da sua vida, os cegos se aproximaram dele, e antes que falasse, Jesus disse, vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês entendem, porque que a caminhada me diz com vocês? Agora estamos falando, vocês entendem? Sim, Senhor. Aí Jesus tocou os olhos deles, e disse assim, pelo meu poder, fico curado. Sejam curados, segundo a vossa fé. Fé pequena não traria um milagre, se ele não está respondendo, é que a sua fé pequena. E tem que aumentar, pessoal. E como é esse aumento? Primeiro, reatando o seu relacionamento com Deus, que as vossas iniquidades fazem separação. Elas vão abrindo, e a pessoa acha que não. Mas eu estou bem, eu estou olhando para Deus, eu estou chorando, quando mencionar o prédio, o Hino Fernandes me faz emocionado, a palavra me faz bem, mas você sabe que tem uma coisa aqui, chamada de insonante espiritual, que é iniquidade. A cola que cola a gente com o Senhor Deus, é a graça divina. Essa cola, ela não se ensolva de equilíbrio, mas tem algo que solta, que desfaz essa cola. O que é a iniquidade? Uma vez, na universidade, em algum lugar, um estrangeiro público famoso, chegaram a carregar em um domingo, ele descobriu a forma de um ácido que poluía tudo. Corrinha ferro, ácido, corrinha ferro, aço, vidro, não tinha nada que não corresse. Aí o pessoal ficou doido, que é muito engenho aqui, e os colegas carregaram o ombro, os outros professores e tudo, o diretor ficou maravilhoso, levou todo mundo para o auditório, e reuniu todos os professores lá. Vamos ver se isso é verdade. Aí um homem foi lá na rua, o seu pai foi lá na quadro, e a pai provou que era verdade na forma. E todo mundo aplaudiu, um chiqueiro do gênio, um chiqueiro do gênio, um chiqueiro do gênio, um chiqueiro do gênio, eu queria fazer uma pergunta para você, pode, no que é que você vai guardar esse ácido? Corrói tudo! Meu irmãozinho, tem uma coisa que separa você de Deus, em equidade. É, você não agiu em equidade, você não agiu, segundo a justiça de Deus, você focou, no pecado, que incluiu de Deus, que incluiu o rosto do Senhor, e a equidade é que você fará. Mas as vossas iniquidades, fazem a divisão. E o que não vai ficar gritando? Tem que acabar com ela. Quando você atar, você vai poder cumprir essa palavra, seja o vós, perfeito. Como perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Não é uma possibilidade que não se atingir, é para todo mundo atingir. Se não é de recebo algum de vós. Lutem para vocês chegar a um grupo especial, em que vocês serão perfeitos. Não, não, é para todo mundo atingir. E quando a igreja do Senhor Jesus, comporte de quem realmente ama Ele, e estiver em perfeição, o mundo vai ser avalado. Porque nós vamos dar o verdadeiro para o Senhor. A sua vida vai mudar. Pude a cabeça e feche os olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E faz bem ao coração. E Deus diz claramente, nos santificados por uma perfeição. Deus não tem um santificado pelo sangue de Jesus, pela Tua palavra, que não tem a condição de ser perfeita no caminho que o Senhor dá para essa pessoa. Essa pessoa pode, pede, e agora é a hora dela se assumir na Tua palavra, e ser verdadeiramente abençoada. Olha, meu Deus, para quem estão lendo? Talvez, ó Deus, dizer, mas Deus, me perdoa. Claro que o Senhor perdoa, mas tem que seguir o processo. E você sabe qual é o processo. E Deus está dizendo agora, para você, siga, porque as suas iniquidades estão se separando do você. Já há uma certa distância. Em alguns casos, já há um vale entre você e Deus. E daqui um pouquinho vai ser a distância de um continente que o outro. E depois pode ser de um planeta para o outro. e nunca mais você vai ser o outro. Hoje, agora, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Deus está falando, tire agora esse ácido que borrói todas as coisas. A graça de Deus voltará a te unir a Deus. E aí você será perfeito. Nenhum Espírito maligno vai tirar mais sarro de você. Nenhum deles vai lhe tocar. Porque o Senhor Deus é um mundo full ao seu redor. Mas se você estiver separado, nisso eu estou. Na separação que a iniquidade fez, ela vai agir na sua vida. E vai lhe contaminar. Agora Deus está lhe oferecendo a oportunidade. Ele está acertado, o Senhor Jesus, a direita dos pais. E ali nele, você deve estar acertado. E orgulho e abençoar, em nome de Jesus. Eu agora repreendo esse espírito de tentação, esse espírito de mentira, esse espírito de erro, que se apegou em você, e que não lhe deixa, não lhe permite voltar para Deus, e ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. perfeita em todos os seus caminhos. E não uma abominação para o Senhor, por causa da perversidade do seu coração. Demônio, estou mandando você sair. Eu sei que você é a causa do sofrimento dessa pessoa. Eu sei que a iniquidade não deixa essa pessoa se ouvir a Deus e a separa. O pecado encobre o rosto de Deus para não ouvir. Mas eu, como ministro da palavra do Senhor Deus, eu estou dizendo agora, solta essa pessoa, vai embora. Ela vai se acertar com Deus. Ela vai ser uma bênção. E eu estou mandando agora, em nome de Jesus Cristo, solta agora e vai embora. Eu estou exigindo, pai, parte o teu fogo agora e queima completamente. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E amém. Amém? Olha, se isso está acontecendo com você, não sei que eu mais te detesto.